Hoje é segunda-feira, 15 de agosto, nessa data é comemorado o dia da informática e grande parte das pessoas desconhece isso, né? O Balan Geral preparou uma reportagem sobre o tema e tá aqui, pode balançar. Atualmente a informática e os equipamentos atravessam a vivência da maioria das pessoas, sendo utilizados como ferramentas de trabalho. Desde a criação do computador na década de 1940, muita coisa mudou. O Jurandir é consultor de vendas e ele tem acompanhado a evolução da informática. Através do desenvolvimento de máquinas que já tinha a visão de estar desenvolvendo aparelhos que permitissem esse avanço de informação, de cálculo, por exemplo, igual no caso do computador. Em 1946 foi lançado o primeiro computador digital, totalmente digital, que nesse caso ele foi utilizado primeiramente para o uso da marinha americana e também para corrigir falhas nos cálculos da bomba atômica, por exemplo, que estava sendo realizado na época. Então o que acontece? E esse computador começou a ser utilizado para essas funções e de lá para cá muita coisa foi alterando. Tanto é que hoje um computador desse antigamente, ele ocupava o andar inteiro de um prédio. Hoje a gente tem um computador na palma da mão. Um smartphone hoje é um computador portátil. Se for pensar, é um computador portátil. Ele tem processador, ele tem memória, ele tem armazenamento. Muitos não sabem que existe o dia que comemora a informática e é por meio dela que surgiram vários eletrônicos. O Paulo é empresário do ramo e ressalta a importância da data. Hoje é muito importante simplesmente pelo fato da informática estar muito presente na nossa vida. Hoje está presente em todas as áreas, tanto para o uso pessoal, profissional, escolar, acadêmico. E como que ele tem ficado dependente dela, facilitando muito a vida das pessoas, otimizando muito o processo, agilizando com a rapidez, facilitando com a comodidade também do uso da tecnologia. Então pela forma que a informática tem crescido e está presente nas nossas vidas praticamente em todas as áreas, é fundamental a gente lembrar dessa importante data. Em 15 de agosto de 1943, dois cientistas apresentaram o primeiro equipamento em grande escala. A criação atendeu um pedido do exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O Matheus Lopes é professor de informática há quase três anos. Segundo o profissional, antes de saber sobre a ciência que trata das informações, é preciso conhecer as funções de alguns equipamentos. A gente explica para os alunos o funcionamento do computador antes de tudo. Então ele entender o que é o monitor, como é que funciona o teclado, como é que funciona o mouse, o que seria um ou dois cliques na hora de selecionar ou abrir um arquivo. Então a gente passa para eles desde o contexto básico mesmo, até a forma de ligar o computador, até algo mais complexo, como fazer planilhas no Excel, um gerenciamento e controle de contas. Em alguns casos, os alunos têm muita dificuldade com o e-mail ou a internet, a gente abrange essas coisas também. Então isso tudo a gente passa para os nossos alunos aqui. Hoje muitas pessoas procuram fazer o curso de informática básica para se aprimorar e ao mesmo tempo, porque é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. A gente tem bastante demanda do curso de informática, principalmente porque virou uma porta de entrada para começar no mercado de trabalho. Além do ensino médio, a outra coisa que eles sempre procuram aqui é ter o curso de informática. Então eles buscam essa especialização pensando em entrar no mercado de trabalho, em se firmar no mercado de trabalho e na maioria das vezes também em crescer nele. Então é sempre uma porta muito grande que fica em aberta com o curso de informática. A informação da informática, a tecnologia passa por isso aí, tem que estudar para dominar bem essas ferramentas. Claro! Claro!